Todo lugar que chego Fazer questão deste jogo duro De me mostrar um muro A nos dividir Seu coração de fato está escuro Ou por detrás do mar Tem mais coisa aí Para a minha alma Toda vez que passo Você não nota Eu conto uma lorota Você nem ri Me faço fina flor Vem me desporta Me boto numa fria Não socorre Eu trago meu aninho E o estudante ocorre A indiferença escorta E fria me ferir Será porque Você não me suporta Por dentro desta porta Tem mais coisa aí Dentro vem o mal A linha eterno em meu bem Dentro o amor e o ódio A linha eterno em meu bem Quando desprezo A gente muito preza Na ver o que despreza É o que se dá valor Falta descobrir A qual destes dois lados Convém Sua tremenda energia Se a parada Tu diz Nem ao que odeia Descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ao que odeia Descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Toda vez que passo Você não nota Eu conto uma lorota Você nem ri Me faço fina flor Vem e te esbota Me boto numa fria Não socorro Eu gravo Meu alegria O instrumento ocorre A diferença escorre E fria me ferir Será por quê? Você não me suporta Por dentro desta porta Tem mais coisa aí Dentro vem o mal A linha eterno em meu bem Dentro o amor e o ódio A linha eterno em meu bem Quando desprezo A gente muito preza Na ver o que despreza É o que se dá valor Falta descobrir A qual destes dois lados Convém sua tremenda Energia para tanto Diz quem ou me odeia Descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia Ou me odeia Descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia Ou me odeia Ou disfarçadamente Ou disfarçadamente Ou disfarçadamente Me tem amor Muito obrigado Até a próxima Até já Até já